Brazilian Portuguese. Hi, my name is Ana Emilia, and in the lesson 9, we will learn the days of the week, the months of the years, and the colors. Listen and repeat after me. Dias da semana, meses do ano. Dias da semana. Domingo, segunda feira, terça feira, quarta feira, quinta feira, sexta feira, sábado. Estações do ano. Verão, outono, inverno, primavera. Meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cores. Amarelo. Vermelho. Verde. Rosa. Azul. Branco. Laranja. Laranja. Cinza. Roxo. Azul escuro. Preto. Marrom. Laranja. 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 Obrigado.